Música O governador Tarso Genro recebeu nessa terça-feira no Palácio Piratini o embaixador da Argentina no Brasil, Luiz Maria Kreckler. O diplomata está no Rio Grande do Sul para assistir a partida entre o seu selecionado e a Nigéria, que ocorre nesta quarta-feira no estádio Beira Rio pela Copa do Mundo. O Porto Alegre é parte da nossa casa, é a melhor sede para a Argentina porque a gente joga de local aqui. Estamos perto da Argentina, o argentino vem muito para o Rio Grande do Sul, o gaúcho vai para Buenos Aires. Realmente a gente está muito feliz de jogar aqui amanhã e a gente espera que o Messi faça três gols que nem o Neymar. O diplomata argentino também elogiou o esquema montado pelo governo do estado para garantir a segurança e a paz entre os gaúchos e os fanáticos torcedores argentinos. Tarso Genro revelou que ações especiais de segurança estão sendo planejadas para o jogo desta quarta-feira. O embaixador manifestou uma enorme satisfação com o trabalho entrosado que as forças de segurança do nosso país e da Argentina estão fazendo e viu aqui no Rio Grande do Sul um exemplo de como essas questões devem ser tratadas. Sem impedir a alegria popular, a mobilização de pessoas, a festa que é um evento como esse, mas tendo margens de segurança bem claras para as pessoas se moverem. Em 2013, a balança comercial entre o Rio Grande do Sul e o país vizinho movimentou cerca de 1 bilhão e 800 milhões de dólares nas exportações, com destaque para as indústrias automotiva e agrícola. Já as importações somam mais de 3 bilhões e 700 milhões. É mais que o comércio que a Argentina tem com a maioria dos países da Europa e quase também com países muito importantes no mundo. O Rio Grande do Sul é um dos principais parceiros da Argentina e a questão da relação estratégica entre esse Estado e a Argentina é muito importante não só no comércio, na economia, também nas questões culturais e políticas.